Tempo agora para o Magazine de Ciência da Autoria de Liliana Henriques, onde estarão em foco as alterações climáticas com o convidado José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana. O IPCC, Grupo Intergovernamental de Peritos sobre a Evolução do Clima, publicou na semana passada um relatório alarmante sobre o aquecimento global e as suas consequências sobre o planeta. De acordo com este documento, a temperatura média da terra poderia aumentar um grau e meio comparativamente à era pré-industrial já em 2030, ou seja, dez anos mais cedo do que previsto no anterior relatório, que data apenas de 2018. Segundo este documento, pelo ritmo em que se têm operadas alterações climáticas, poderemos chegar a dois graus suplementares no horizonte de 2040 se nada for feito para reverter a situação, sendo que há já fenómenos considerados irreversíveis, como o desaparecimento de vastas áreas florestais ou da camada de gelo do Antártico. Sem sequer termos chegado a este extremo, nestes últimos tempos temos estado a ver ciclones violentos como o Kanat e o Idai em Moçambique, incêndios como aqueles que se viram no Canadá, na Califórnia, na Turquia e na Grécia, intempéries e inundações em lugares como a Alemanha ou a China, ou ainda períodos de seca intensa, como aquela que continua há largos meses a acontecer em Angola. Ao mostrar-se pouco optimista quanto ao futuro, José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana, começa precisamente por evocar a problemática da estiagem no seu país e as consequências que isto tem, nomeadamente em termos sociais e de segurança. Em Angola, o principal indicador da alteração climática severa é a questão da seca, que nos últimos anos tem sido um fenômeno bastante preocupante, sobretudo que ela causa algum impacto queira em termos de segurança alimentar, mas como também começa-se a pensar num problema de segurança nacional, porque a questão da fome afeta grande parte da população, sobretudo do sul de Angola, há inclusive um grupo de organizações do sul do país que defendem que seja decretado um estado de emergência devido à situação da fome, estamos a falar de províncias como Mauila, Namido e Semen, que apesar de toda a mobilização que se faz da sociedade para a recolha de alimentos, para a ajuda humanitária, mas não é por aí que passa a solução do problema. É preciso criar condições para que essas pessoas possam produzir, possam fazer projetos de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Nós mesmo este ano tivemos a oportunidade de visitar algumas localidades onde a situação é dramática, há pessoas a morrerem, há também o aumento da própria criminalidade, porque as pessoas que têm poucos alimentos sofrem assaltos às suas lavras, aos seus alimentos, porque as pessoas não têm o que comer. Há também a deslocação das populações para outro país, estamos a falar concretamente da Namíbia, daí dizemos que também pode tornar um problema de segurança nacional. É desta forma que quando nós olhamos para este impacto das alterações climáticas em Angola, que já começa a constituir episódios dramáticos, sobretudo na região sul do país, é preciso olhar para isso. Isto também coloca em questão os modelos de desenvolvimento a nível mundial. Uma das indústrias que é apontada é a indústria da extração de hidrocarbonetos. No caso de Angola, tem havido a aprovação de uma série de dispositivos para facilitar a extração de hidrocarbonetos, inclusivamente em zonas que são normalmente protegidas a nível ambiental. Como é que vê precisamente este dilema que existe entre o desenvolvimento econômico e, por outro lado, o imperativo de proteger o meio ambiente? Há uns anos, vamos dizer, nos anos 80, a resposta a essa pergunta foi o chamado desenvolvimento sustentável. Esse equilíbrio que tinha, que é o desenvolvimento que depois era praticamente sustentado por três pilares, que é o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. Mas o que se viu nos últimos tempos, o modelo de desenvolvimento olhou mais para o pilar econômico. Ou seja, foi um desenvolvimento sustentável, mas a pensar no crescimento econômico, sem haver equilíbrio ambiental e sem haver justiça social. O que acontece muito concretamente aqui em Angola, falamos do petróleo, falamos também do diamante na região leste e realmente surge agora, o ano passado começou-se a discutir, isso foi aprovado este ano pelo Parlamento, é que a alteração de uma lei que proibia a prospeção, a pesquisa de hidrocarbonetos ou de recursos naturais nas áreas de conservação ambiental. Então foi alterada a lei para permitir que essa atividade seja feita. Então nós estamos aqui a dizer que se calhar andamos aqui a dar tiro nos pés. Não nos parece que com esse tipo de decisão nós estamos a contribuir para a conservação destas áreas ambientais. Como é que reage enquanto ambientalista quando um país como a China, que é o maior poluidor mundial neste momento, diz que vai reativar uma série de minas de carvão no intuito de apoiar o seu desenvolvimento econômico e numa altura também em que a Austrália, que também contribui para o efeito estufa com a sua exploração mineira, também diz que não tenciona para já alterar o seu modelo? A gente procura entender essas situações, apesar de sermos sempre contra esse tipo de decisão, mas também é um bocadinho resultado do próprio quadro econômico mundial que hoje vive, as economias de grande parte dos países tiveram um impacto negativo com a questão da pandemia da Covid-19, os países querem relançar as suas economias e então, por exemplo, a China vai reativar minas que já estavam desativadas, a Austrália vai outra vez voltar a fazer um tipo de atividade que já muito se podia que deixasse de fazer, sobretudo nos esforços do combate às alterações climáticas. Continuamos a dizer que, do ponto de vista teórico, muito fala, há muitos compromissos, mas do ponto de vista prático, há países que ainda não começaram realmente um combate para as alterações climáticas, daí esses apelhos são feitos pelo secretário-geral das Nações Unidas e também por outros grupos e realmente nós devemos lamentar esta situação. Então voltamos àquele dilema entre a conservação da natureza, a conservação da biodiversidade e crescimento econômico. Continuamos a ver que esse desenvolvimento que se quer sustentável, cada vez é menos sustentável, porque não olha realmente para este particular do equilíbrio ambiental, continua a olhar só para a questão do crescimento econômico. Há sempre essa ideia de que a tecnologia hoje vai permitir que seja feita uma exploração cuidada, mas fica sempre alguma dúvida se teremos ter uma exploração cuidada que não cause impactos ao ambiente. Estamos a menos de três meses da Copa 26 em Glasgow, tem alguma expectativa relativamente a esta nova cimeira? Somos um bocadinho céticos em relação a esta cimeira, nós mesmo muitas das vezes já tivemos em algumas copos e apesar de toda a movimentação, de todo o aparato que se faz, encontros técnicos e tudo mais, mas vimos que depois no fundo, na prática, como a gente não consegue exprimir dali algo do concreto. Às vezes, sobretudo, as reuniões dos negociadores nacionais ficam até madrugada a tentar chegar a acordo, mas que depois não sentimos que isso realmente tem tido algum efeito. Então, somos sempre um bocadinho céticos em relação aos julgados destas cimeiras. Quando até do ponto de vista local, os países muitas das vezes não tomam as medidas mais aceitáveis, do nosso ponto de vista, para combater as alterações climáticas. Eu acho que mais do que grandes cimeiras, porque também isso não deixam de ter a sua importância, porque são problemas globais, mas a ação local que cada estado devia se empenhar, isso realmente é que não há depois uma relação entre este pensamento global, estas cimeiras que acontecem, e depois na ação local. Então, para nós vai ser mais uma cimeira, vai ser mais um encontro, e a gente não sabe depois o que é que espera, porque levámos anos a poder ter realmente, fora em prática, o protocolo do Kyoto, porque depois ficou estagnado, porque foi a vontade de uns e a não vontade de outros. Temos o acordo de Paris, que também vai e que não vai, então não sei que novidades poderá nos trazer Glasgow. Ouviram José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana, com quem abordamos a problemática das mudanças climáticas. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção e até breve. É o ponto final desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Voltamos a estar na sua companhia amanhã. Votes de uma feliz noite.